E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation, mais um jogo grátis, hein? Dessa vez é o... Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo É isso aí pessoal, mais um jogo grátis, né? Vamos lá, vir aqui esse jogo, né? Será que é bacana? Ouvi falar que é, hein? Multiplay... Multiplay... Multiplay cooperativa, hein? Vamos lá, deixa eu abrir aqui o navegador A loja da Playstation, vamos lá Tom Clance Ghost Recall, Winderless Que merda, hein? Ó pessoal, Tom Clance, hein? Ghost Recall, Winderless, versão standard Vamos lá, tá gratuito, né? Vamos adicionar na biblioteca, né? Sabe até quando vai estar disponível Corre lá, se você não tem um Playstation Abre o seu... Cria uma conta e vem pelo navegador aqui, ó, pelo PC e adiciona na sua biblioteca, né? Esse é o tal do Mula Ah, é necessário pra jogar esse jogo, você tem que ter a PS Plus, beleza? Né? O jogo parece ser bacalão, o preço dele aqui Você é louco, capoeira Você é louco, cachoeira 249, hein? Fala sério, hein? Parece ser bom, a gente vê se tem vídeo dele aqui Não tem Beleza Né? Um jogo cooperativo All-in-line, né? No, God! Show de bola, hein? Estilo Destiny, Destiny também é o mesmo gênero, né? Cooperativo online, hein? Aproveita, aproveita Sabe até quando vai estar disponível, beleza? Que merda, hein? Recebe com a dica aí de mais um jogo grátis, disponível na Playstation Beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? Santana R2, é nóis! Playstation 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 Playstation